Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, é a seguinte, estou produzindo esse vídeo aqui às pressas Antes do início da nossa live de hoje à noite, jogando partidas ranqueadas Porque tem uma notícia muito importante aqui pra vocês Ou melhor, não é bem uma notícia, porque muita gente já sabe sobre isso É mais uma informação importante Eu estava ciente que o campeonato mundial de Benglore Teria início do dia 14, da madrugada do dia 14 para o dia 15 Estava ciente que era isso que ia acontecer Porém, eu estava bem enganado Na verdade, olha só, o campeonato mundial de Benglore começa na madrugada de hoje para amanhã Isso mesmo, e eu estou aqui fazendo esse vídeo exatamente para avisar vocês E também passar a hora exata da competição Acredito que muitas pessoas não sabiam qual seria a hora ou de qual madrugada realmente ia acontecer Creio que algum de vocês aí tinha bastante dúvidas sobre isso Então eu precisava fazer esse vídeo aqui Para que ninguém perdesse a oportunidade de acompanhar o primeiro dia do campeonato mundial de Benglore 2017 E claro, de torcer pela equipe da Pingame Que irá representar o Brasil e o servidor SA nessa grandiosa competição O campeonato mundial de Benglore irá acontecer às 3 horas no horário de Brasília Isso mesmo, horário de verão Como o Brasil é muito grande e os estados têm horários diferentes Como aqui no Nordeste e aqui em Segipe Para ser mais exato, a competição vai acontecer às 2 horas da madrugada Em Manaus, acredito que vai acontecer 1 hora da madrugada Isso vai depender muito do horário de cada um desses estados Então cabe a vocês aí comparar em relação ao horário de Brasília Horário de verão às 3 horas da madrugada Aqui na descrição irei deixar links da transmissão Onde você pode acompanhar com narração em inglês e português O recado foi dado, agora eu preciso encerrar esse vídeo e iniciar a nossa live Até a próxima ou melhor, até a live Tchau!